Música Pessoal, hoje nós vamos falar na Operação Inverno sobre o tratamento da exacerbação do DPOC. Eu vou... Meu nome é Gustavo, eu sou médico de família e comunidade, já trabalho, já sou formado há 10 anos e acho que o objetivo hoje é a gente conversar um pouco acerca da exacerbação e do que é possível a gente fazer na atenção primária. Então, hoje não vai ser nada complexo, nem vamos ter definições bioquímicas, é muito a questão da prática do dia a dia. E no final da apresentação, se alguém quiser fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir também. O Bruno, que está ajudando a gente aqui no chat, vai vendo as dúvidas e, se precisar, ele fala comigo também. Então, a princípio, a gente vai passar por definição, objetivo, quando encaminhar, o básico para a gente pensar em como atender melhor esses pacientes com a exacerbação. Nós estamos entrando na Operação Inverno, no Sul a gente tem um inverno mais rigoroso do que aqui no Sudeste, e isso faz com que vocês acabem tendo muito mais contato com esses casos de DPOC descompensado. Já foi falado aqui da questão do diagnóstico, do tratamento de manutenção, e hoje a gente vai falar das exacerbações. Então, eu vou focar principalmente na exacerbação. A única coisa que eu vou falar do diagnóstico de manutenção é só para a gente retomar que, assim, para a gente tratar a exacerbação, a gente tem que saber que a pessoa tem DPOC. Então, o diagnóstico é importante, se aquela pessoa chega sem a gente saber, ela está sem o tratamento de manutenção, está muito mais exposta a exacerbações. Então, o diagnóstico se reveste de uma importância e vai ser feito pensando nos sintomas de espinéia, falta de ar, tosse crônica e produção de muco, catarro ou escarro. A partir dessa suspeita associada a algum fator de risco, a gente vai atrás desse diagnóstico. Então, o fator de risco, o principal, de longe, é o cigarro. E aí, no sul, vocês têm adicionado muitos lugares que usam fogão à lenha. Além disso, tem exposições ocupacionais, mas, basicamente, se a gente fosse escolher um para tirar o cigarro. O tratamento de manutenção, que é quando a pessoa está estável e vai se basear, principalmente, no uso de bronco dilatador, corticoide inalatório e retirada dos fatores de risco. E aí, a gente vai passar... Hoje, a gente vai falar... Não é nenhum desses dois, são das exacerbações, que, depois que você faz o diagnóstico, basicamente, você fica variando entre o tratamento de manutenção e o tratamento dessas exacerbações. A exacerbação, diferente do diagnóstico TPOC, é um evento agudo. Você tem aquela exacerbação, trata, você sai da exacerbação. E, nessa exacerbação, você vai ter uma piora dos sintomas respiratórios, os sintomas que a pessoa já tem. Então, eles vão piorar ou vão aparecer novos. E essa piora não é aquela piora, que é a variação que a pessoa tem de um dia para o outro. Hoje eu estou um pouco melhor, hoje eu estou um pouco pior. Ela é uma alteração mais consistente, mais permanente, e vai acabar levando a pessoa... Muitas vezes, a pessoa já chega com o remédio que ela mesma alterou. Ela acabou mexendo na própria medicação que ela já usava. E aí, a questão, assim, por que tratar essa exacerbação? Por que essa grande preocupação? O objetivo do tratamento, em si, é a gente reduzir o impacto dessa exacerbação. A gente vai tentar ver bem o que a pessoa está sentindo e todas as atitudes que a gente vai tomar é para reduzir esse impacto. E, nesse momento, se aproveita e vê que fatores podem estar ligados que a gente possa prevenir novos quadros de exacerbação. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Além disso, a gente sabe que essas exacerbações, com frequência, são o segmento dos quadros que a gente já diagnosticou de DPOC. Então, essa pessoa vai procurar a gente antes de procurar um pronto-socorro. Com frequência, nós somos a porta de entrada deles para o sistema. E 80% deles, quer dizer, 8 em cada 10, não vão necessitar de ficar internados para levar esse tratamento adiante. A gente vai conseguir manejá-los todos na atenção primária. Além disso, o tratamento para esse quadro vai envolver elementos que nós temos na unidade e manejamos no dia a dia. Então, eu brinco que é ABC, só que não é bem nessa ordem. Vai ser o antibiótico, o broncodilatador ou o corticoide, mas não nessa ordem que a gente vai usar. Essa pessoa que vai estar chegando para vocês vai ter, com esse quadro, uma piora muito grande na qualidade de vida dela, no nível de funcionamento. E isso pode demorar muito tempo depois que você tratou, semanas, até voltar ao nível basal da pessoa. E a piora de função pulmonar do DPOC, que é lenta e constante, vai piorando, 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 pode ter uma piora que não reverta, ela não volta ao basal basal, ela volta um pouquinho pior do que ela era. Então, a gente trata a crise e tenta melhorar a possibilidade da pessoa não voltar a ter crise, ou pelo menos diminuir a frequência com que ela tem crise. Isso seria mais ou menos os nossos objetivos, além de reduzir mortalidade e morbidade ligada. Com frequência, as pessoas não têm apenas o DPOC. O diagnóstico. Uma coisa interessante é que o diagnóstico de exacerbação é clínico. Você não precisa de nenhum exame, não precisa de raio-x, não precisa de colher sangue, nem nada. Ele é baseado no que você vê do paciente, nas informações que ele te traz. No que você já vê de alteração do que ele já sente. E nesse ponto, nós temos uma vantagem muito grande em relação às emergências, ou outros serviços que vão atendê-lo. Como eu disse que esse paciente, normalmente, é o paciente que a gente já acompanha, a gente já costuma conhecer como é a dispneia dele. Inclusive, os mais graves são os que mais têm esse problema. Então, a gente já conhece de cor. Todo mundo tem uma figurinha carimbada na unidade que tem DPOC, que quando vira o clima, chega o inverno, vem umas duas, três vezes no mês. Então, você já conhece aquela pessoa. Muitas vezes, você já olha para ela, você já sabe que ela está tendo uma crise, porque você já conhece a falta de ar que ele tem. Então, os critérios são a dispneia, a falta de ar, que vai aparecer em uma pessoa que tem um DPOC muito leve, ou vai piorar em uma pessoa que já tem a dispneia estabelecida. Vai ter uma piora na tosse e um aumento na alteração. Um aumento na quantidade de produção do escarro, do muco, ou uma alteração nas características dele. Ele pode ficar purulento, muda de cor. Então, a pessoa vai te referir isso muito claramente. Até porque, esses pacientes, normalmente, se eles fossem vir por qualquer coisinha na unidade, eles não saiam da unidade. Então, o mais habitual é que eles já tenham passado alguns dias, e vão chegar e falar, ah, eu vi porque eu não aguentei mais. Eles mesmos já sabem meio que diferenciar isso. E saber que os fatores que normalmente vão desencadear essa crise mais frequentemente são as infecções do trato respiratório, que podem ser virais ou bacterianas, com muita frequência viral. A poluição do ar, e aí você pode incluir o cigarro. Nas grandes cidades, é muito comum, quando você tem a qualidade do ar piorando, o clima seco piora muito a qualidade do ar, isso desencadeia muitas exacerbações. E aqueles que você não sabe, piorou porque piorou e você não achou nenhum motivo de base. E aí, esse paciente chegou. Interessante que ele não chega para você falando, oi, oi, hoje eu estou com uma exacerbação do DPOC. Ele vai chegar para você falando daqueles sinais, ou da piora da falta de ar, que mudou o escarro, que ele está tossindo muito e não consegue dormir. E aí, você vai olhar para esse paciente e o que a gente vai fazer nessa avaliação inicial. E aí, independente se é médico, se é enfermeiro, se é auxiliar, a gente vai olhar e procurar por sinais de gravidade. O quanto esse paciente está bem, está ruim. O uso da musculatura acessória. Então, aquele paciente que respira levantando o ombro, usando a musculatura quase do pescoço, com o tronco curvo apoiando no braço, ele está tentando usar toda a musculatura acessória. A respiração paradoxal, que é aquela que, apesar de ele puxar o ar fundo, a barriga entra, ao invés de sair e ficar protusa, ela entra, encolhe, porque ele está tentando fazer um vácuo danado para entrar algum ar ali. Se ele tiver... Às vezes, tem alguns pacientes que já são um pouco cianóticos, um pouco azulzinhos, ele pode ter uma piora dessa cianose marcada ou aparecimento dessa cianose centralmente, região de lábio, que normalmente o mais frequente eles terem na ponta dos dedos. O aparecimento de edema em pés e mãos pode indicar que essa falta de ar dele, essa exacerbação, pode estar tendo algum comprometimento cardíaco. Se ele tiver sinais de estabilidade hemodinâmica, uma PA lá embaixo ou muito aumentada, ou se ele piorou o nível dele de cognição, se ele está confuso, está rebaixado. Isso daí são sinais para a gente que vão indicar que pode ser grave ou o quão urgente é a gente tomar uma atitude ali. E aí, como eu falei que você conhece o paciente, é legal ter o prontuário na mão. Você pode... Pode ser aquele paciente que você já sabe tudo isso, mas é legal ter o prontuário porque também é importante você registrar essa crise que você está atendendo. Porque você também vai acessar qual que é a gravidade prévia do DPOC dele. Será que esse paciente já usa O2? Será que ele já tinha um quadro que não acompanhava direito? Ah, ele não usa medicamento. Então, você já sabe mais ou menos como ele usa remédio, se ele usa algum remédio a mais. O que ele tem de problema adicional? Será que esse paciente é um cardiopata? Tem MCC? É diabético? Ah, ele tem insuficiência vascular periférica, né? Então, isso pode mudar um pouco o nosso olhar sobre esse paciente. Há quanto tempo será que ele já está com essa crise? Será que ele já veio aqui há uns dois dias atrás que essa crise piorou agora? O que é que passaram da outra vez? O que ele já está usando para a crise? Quantas vezes ele está tendo crise esse ano? Ou com que frequência ele vem tendo esse problema? Então, isso daí é legal a gente tanto ver quanto registrar para auxiliar no manejo desse paciente e no tratamento de manutenção. E, lógico, você viu um paciente que está com falta de área, a gente tem que avaliar de uma forma muito pronta é quando é que eu mando esse cara para emergência agora, não mando, dá para esperar, dá para mexer alguma coisa, quando que a gente vai considerar que você encaminha esse paciente para emergência? Se a piora dele foi muito acentuada, você vê que ele está com uma insuficiência respiratória que pode precisar de intubação ou que você fala assim, eu conheço esse cara e ele não fica cansado desse jeito. Se ele já tem o DPOC, daqueles que usam oxigênio, que ele já ficava em casa paradinho e já quase tinha falta de área, ele tem o quadro muito grave de base. Se ele começa a ter a cianose central e o edema periférico, que eu já falei, que são características de gravidade. Se você, apesar de ter manejado ele inicialmente na unidade, parece que ele não está bem. Se é um paciente que, além do DPOC, da crise, ele tem problemas de saúde e outros graves, que daí você fala, eu vou mexer nisso, bagunça aquilo, é melhor ele ir nesse primeiro momento para a emergência, para dar uma avaliada. Eu não consigo ver se ele está com diabetes, ele está com a glicemia super aumentada. Eu não sei se isso está piorando muito. Tem que dosar outras coisas para manejar. E a questão do auto... O quanto ele consegue se autocuidar? Pessoas com idade avançada, tradicionalmente, têm uma reserva funcional menor. E, além disso, a pessoa também pode ter um suporte familiar inadequado, uma rede social pobre. Então, se ela tem uma piora à noite, não tem ninguém para levar essa pessoa para a emergência. Na sexta-feira, o posto vai estar fechado, ninguém vai conseguir passar lá. Então, às vezes, você tem um suporte para aquela pessoa que não condiz com uma piora do quadro que você não conseguiu observar naquele momento. Você vai ter que ir pesando essas coisas. Não existe uma fórmula mágica, mas, pesando esses critérios, normalmente, a gente consegue ver quem a gente caminha para a emergência, quem não. E, lógico, que quem a gente puder segurar na UBS é melhor, você não expõe a pessoa a ir para uma emergência onde está cheio de gente que também tem outras coisas que ele pode pegar. Agora, entrando na questão do que a pessoa chegou, você avaliou, vamos começar a tratar. Eu falei que é o ABC antibiótico, broncodilatador corticoide. Na verdade, é o BCA. É o broncodilatador corticoide e, se necessário, o antibiótico. O broncodilatador que a gente tem no posto é o broncodilatador de curta duração, é o tratamento de primeira linha. Todo mundo vai usar. Ele dá uma sensação de alívio muito importante. Normalmente, esses pacientes já usam broncodilatador de alívio, o beta-2 de curta, com frequência o salbutamol. E você vai ver que essa pessoa ou já chegou com aumento da dose que usa ou da frequência, ou você vai aumentar ali. Porque ele vai precisar por uns tempos de aumentar a dose ou a frequência. Ah, eu uso spray, eu uso a bombinha que a pessoa já usa, ou vou usar o inalador? A priori, você pode usar os dois. Não teria diferença. Acontece que, se a pessoa chega cansada demais, é ruim dela usar o spray. Porque ela tem que chupar o ar, ficar, prender um pouco. Então, isso pode fazer um uso ineficiente. Vale a pena você usar o inalador. E se a pessoa está saturando mal, o fato de você usar o inalador com oxigênio também ajuda. Então, acaba sendo uma coisa um pouquinho mais passiva. A pessoa consegue inalar mais facilmente, melhora e aí depois você pode recomendar o uso da própria bombinha da pessoa. O anticolinérgico, o hipratrópio, você pode, não é pecado você colocar logo de início, mas algumas pessoas falam, olha, começa só com beta-2, se não melhorar, você associa o hipratrópio ao anticolinérgico, né? Mas se quiser, já tiver de hábito iniciar com os dois juntos, o famoso berotec atrovente, não tem problema. Aí, corticoide sistêmico. O corticoide, não é o corticoide inalatório, nesse caso, a pessoa está em crise, a gente vai dar corticoide sistêmico, ou comprimido, ou injetável. Mas, corticoide, ele pode estar infectado, você vai estar dando corticoide, vou, nesse caso, a gente vai, já viram que o corticoide, você administrar corticoide nas exacerbações, vai reduzir o tempo de recuperação, vai melhorar a função pulmonar da pessoa na crise, vai melhorar a hipóxia, e se a pessoa não tiver uma falta de ar muito grande, você prefere usar o vioral, até porque ela vai ter que manter isso em casa também, a gente vai manter por um período de cinco dias, dois comprimidos de 20, 40 miligramas, mantendo cinco dias, já está de bom tamanho. Não parece ter benefício de você manter por sete, dez dias, fazer desmame, depois retirando dose aos poucos, mantém cinco dias e retira. E aí, a questão do antibiótico, que a gente falou, olha, antibiótico, por que é controverso? Se vocês lembrarem de quando eu falei dos motivos de exacerbação, bactéria era um deles, mas pode ser viral, que com muita frequência é viral, pode ser por poluição, e pode ser idiopático, se não achou nada. Então, por que dar antibiótico para todo mundo? A questão é, você acaba dando, provavelmente, para uma proporção, mesmo seguindo critérios, você deve acabar dando para uma proporção maior de pessoas do que realmente precisa. Mas aí, nesse caso, a gente pesa riscos e benefícios. Não dar para todo mundo, porque senão, você vai estar só deixando a flora natural daquela pessoa mais resistente, vai estar gerando resistência e quando a pessoa realmente precisar de um antibiótico, você pode ter uma cepa resistente ali. Então, a recomendação é dar quando o paciente apresenta escarro purulento, então, o escarro purulento tem que estar presente. E aí, ele vai ter, somado a isso, ou uma piora da falta de ar, ou aumento da produção de escarro. Lembra dos critérios, que a gente falava que era tosse de espinéia, mudança ou aumento da produção de escarro. para o antibiótico, a gente usa a mudança na característica do escarro, do muco, ele tem que ficar purulento e a pessoa tem que ter adicionalmente a isso, ou piora da falta de ar, ou aumento na quantidade de escarro. se tiver apenas um dos três, não precisa, a gente não indica. Os antibióticos que a gente recomenda atualmente, a maioria deles nós temos nas UBSs, amoxicilina, doxicilina, cláritro, ácitro, amoxiclavulonato e levo. Em geral, a duração é de 7 a 10 dias, a ácitro é 5, é o mesmo esquema de tratamento que a gente usa para sinusite. E no final, até aqui, está tudo altamente manejável na unidade de saúde, com exceção das emergências ou se você precisa investigar alguma comorbidade. E aí, a gente recebeu esse paciente, avaliou, viu se vai para a emergência ou não, já começou o tratamento, ou viu que o tratamento é tudo por ali, tem algumas observações que eu acho importantes de fazer. O paciente chegou com falta de ar, chega saturando mal muitas vezes e aí a gente vai querer deixar aquela saturação ótima. Não pode. O paciente de DPOC, principalmente, se ele já é um retentor de CO2, se ele já anda com aquela saturação baixinha, ele precisa de manter uma saturação 91%, 92% no máximo. Você não vai botar aquele O2 nele, o oxigênio, para deixar aquela saturação dele 98%, 99%, se não um risco grande que você corre, é ele perder o estímulo para respirar. Então, você deixa lá, olha lá a saturação, fala, está 98%, está ótimo. E você bobeia, vai fazer outra coisa, quando volta, o paciente está parado, parou a respiração dele. E a gente vai tentar usar a longitudinalidade, aquela característica que a gente tem de ter um vínculo com o paciente, de acompanhar. Então, a gente vai saber como evoluíram as crises anteriores dele. Ah, esse paciente tem uma crise anterior, começou tranquila, mas evoluiu, ele acabou entubado na emergência. Então, você já sabe que aquele cara, você vai ter que ter uma atenção diferente. O quanto eu posso contar com a família, o quanto eu posso contar que se ele piorar durante o final de semana, ou se ele piorar à noite, alguém vai levar ele para a emergência. Isso você também vai julgar na hora. O quanto ele entende do que você está dizendo, o quanto ele entende do risco que ele está correndo. E isso vai também influenciar, né? A reavaliação pela equipe, hoje eu olhei, ele está bom. Volta amanhã, ou volta daqui a 48 horas, ou amanhã alguém vai passando na sua casa. A gente tem que usar essa proximidade que a gente tem, nós temos que usar a equipe, né? Então, amanhã o ACS consegue passar lá para saber se teve que levá-lo durante a noite, se ele está mal, vamos recomendar ele voltar na unidade, ou o médico já vai fazer VD no território, aproveita, passa lá, dá uma olhada como é que ele está. Então, a equipe se dividindo nesse cuidado mesmo. E pode ser uma boa oportunidade para a gente conversar, principalmente nos pacientes que não interromperam o tabagismo. Então, não é infrequente, a pessoa já sabe que tem DPOC, já sabe que a doença é brava e não parou de fumar. A crise é um momento altamente motivador para você conversar com a pessoa, né? Não é que vai sarar o tabagismo, vai regredir, mas o cigarro é um dos únicos fatores que a gente sabe que mudam um pouco o curso da doença. Você diminui, você parar o tabagismo, você começa, você continua perdendo a função pulmonar, só que num ritmo menor, você perde mais devagar. E questão de cuidado paliativo, a gente já abordou isso em outra palestra, que é importante fazer esse do cuidado paliativo com a pessoa, saber que às vezes as pessoas chegam muito comprometidas, não querem ser entubadas, já estão muito, além do DPOC, tem ICC, está muito limitado. Agora, crise, se você não abordou cuidado paliativo antes, não é durante a crise que você vai abordar. normalmente a gente escolhe momentos melhores, não vai esperar o cara estar lá cheio de falta de ar, você vai chegar para ele e aí, o que o senhor acha de morrer? Não, não é bom, tá gente? Então, é uma coisa para a gente olhar no prontuário, o cuidado paliativo é se já abordaram isso, então às vezes você vai ter registrado no prontuário alguma coisa, o paciente não quer ser entubado, ou ele quer, ele prefere morrer no hospital, e a questão inclusive disso da documentação dos desejos do paciente podem mudar a conduta que vão ter frente a esse problema se ele tiver que ir para o hospital e ir para uma emergência e eu posso falar com muita certeza que é muito difícil no final da vida desses pacientes você manejar a morte deles em casa com os recursos que a gente tem hoje na atenção primária. É muito desagradável a família ver uma pessoa com falta de ar você normalmente não tem morfina para aliviar isso mesmo com morfina a pessoa gaspeia então depende muito vai depender de uma estrutura a outra que muitas vezes a gente não tem então é importante você ter esses desejos registrados principalmente quando a coisa está problemática mas trabalha procura trabalhar isso fora da crise teve a crise legal melhorou vamos conversar disso agora isso é uma coisa para a gente fazer junto com o tratamento de manutenção ver quais são as perspectivas da pessoa e aí agora dando uma reunida geral em tudo vamos tentar destacar o que é mais importante lembrando que o diagnóstico DPOC ele tem que ser procurado você vai ter uma suspeita clínica baseado nos sintomas da pessoa no que ela te conta na história de exposição de risco o cigarro sempre independente de ter DPOC ou não a gente sempre fala nas consultas e parar de fumar melhora a manutenção o tratamento de manutenção da pessoa fica bem mais fácil e reduz o risco de exacerbação então é uma teclinha a mais para você apertar na hora que está fazendo o manejo de exacerbação lembrar se o senhor fuma uma das coisas que a gente pode fazer para não estar aqui de novo desse jeito é parar de fumar isso vai diminuir a chance do senhor ter isso uma coisa muito interessante desculpa só um instantinho tomou um gole d'água uma coisa interessante é a gente revisar o entendimento que a pessoa tem do uso das medicações e a técnica quem já usou bombinha sabe que não é simples a gente fazer uso delas e as pessoas com frequência fazem o uso inadequado então revisar o entendimento da técnica e do uso de medicações é importante a pessoa pode estar priorizando um remédio em relação ao outro pode ter ido para a emergência e ganhado uma medicação que piore então é tanto acompanhar o que a pessoa está usando e como a pessoa está usando usar uma bombinha não é simples pessoa idosa pode ter muita dificuldade e as vezes acompanhar esse uso vai fazer você optar por uma outra medicação no tratamento de manutenção você pode escolher o inalador a pó em vez de escolher o inalador de spray você conseguir ter um acesso adequado para essa pessoa vai fazer com que ela procure a unidade de saúde no momento mais precoce você vai manejar uma crise no começo do que esperar piorar e vai evitar também que a pessoa procure emergência isso vai favorecer tanto o sistema quanto a própria pessoa e a questão da coordenação do cuidado se a pessoa acompanha um pneu acompanha um cardio acompanha um endócrino a gente tem que coordenar os cuidados tanto os cuidados que esses outros profissionais administram quanto os cuidados que a pessoa tem consigo mesma vai ser importante para evitar novos episódios frisando de novo diagnóstico de deserbação é clínico o fator mais importante para o aparecimento da crise é a infecção de vias aéreas superiores infecção da árvore brônquica o objetivo de tratar é minimizar o impacto e a gente evitar que a pessoa venha ter novas exacerbações e aí vai entrar a questão de vacina do tratamento de manutenção adequado se necessário fisioterapia respiratória lembrar que beta 2 agonista e corticoide sistêmico são tratamentos de primeira linha e a gente tem eles na unidade e sempre usar critérios para o antibiótico assim a gente não vai ficar gastando antibiótico à toa criando cepas resistentes e como a gente falou que a questão do diagnóstico é importante lembrar que o diagnóstico a suspeita clínica a gente faz baseado nos sintomas na história mas a confirmação do diagnóstico é feita pela espirometria atualmente a gente tem o respiranet que é um projeto telesaúde que disponibilizou aparelhos para realização de espirometria em lugares descentralizados em todo o estado do Rio Grande do Sul a solicitação é feita pode ser feita por um formulário via web ou um formulário escrito mas que em algum momento vai ter que ser digitado a priori você faz você faz essa avaliação inicial e a suspeita pode ser asma o DPOC na realidade a asma sem melhora com tratamento clínico utilizado otimizado você pode mandar fazer uma espirometria ver se tem um componente ou outro associado e a solicitação do exame ela é quando o paciente é encaminhado ele vai passar a espirometria volta com um laudo ele é avaliado por um pneu também então vale a pena a gente na suspeita vamos solicitar a gente só consegue pegar esse DPOC a exacerbação se a gente souber que a pessoa tem DPOC quanto antes pegar antes a gente consegue tomar medidas por exemplo incentivar a pessoa a parar de fumar e isso pode fazer toda a diferença para ela na qualidade de vida do futuro as referências que eu usei para essa apresentação são todas abertas e são bem direcionadas para a atenção primária mesmo não perder as próximas palestras quem ainda não viu essas daqui normalmente já são repetições né são ao vivo mas são repetições também que já foram já tiveram outros dias essas palestras mas para o ACS a criança com asma no dia 4 dia 5 diagnóstico e tratamento da gripe dia 19 monitoramento de pacientes com asma e DPOC e é isso daí gente tchau tchau tchau